Esta é a situação que o Boço está aí, naturalmente, me suponho que tanto a diretiva de escola como o ministro Bobi Sawak não está muito atrasado, não está muito atrasado, não está muito atrasado, e talvez o percento de assinamento a boa para o que está estudando atrasado está maior, é um suporte que não tem visto que esse não vai justificar que não pode mudar o horário para se nos visar 50 muito só. Vou compartilhar a opinião, hein? É verdade que tem muita coisa que está maior e tem que não, mas não é só para isso que está maior ou não, outros que têm responsabilidade, por exemplo, para uma sobrinha, outros que têm um time de esporte, serviço da comunidade, e não está afetada só a nós como estudantes, mas também é docentes, não sei se claro que é docentes também, também tem que viver, não importa, também tem outra responsabilidade para se, e também não, e mesmo docente não pode dar a nossa leis de um dia, então é não pode dar a leis de um dia, então nós vamos ver a escola T4, com não para dar a leis de um dia, e não está bem, e não está tão corta para os docentes, então é não também, quando está somente a nós como estudantes, mas o docentes também, ele vai afetar o ful e o povo não de Aruba. Agora sim, vai compreender, bom, e mesmo o docentes não está durando 10 maízes, então não é assim que vai ter 4? Sim, correto. E o docentes não estão, a voz de ver a desaprobação, um pouco e alargamento de horário? Sim, não estão, mas não, por exemplo, não tem protesto, os estudantes não estão protestando, mas não estão, estão muito, mas não estão contentos com o que está acontecendo, então está com um pré-aviso, mas não chega o horário de um trabalhador sem pré-aviso, e não estão, também estão protestando, agora que não estão, estão vendo o canal de televisão, e não estão, também estão muito contentos. O que é o mensagem que talvez um de vocês, ou vocês dois, o que manda para seguir, no caso de estudantes não, e também o departamento de ensinamento? Bem, para começar com uma decisão, nós como estudantes, vamos fazer, primeiro que vamos chegar a tomar uma decisão, vamos fazer consultar com nós, como vamos chegar a uma solução, e não chegar a tomar a cena, que vai afetar a vida de nós, diariamente, e como estudante, não, não tem muito medo, tem medo para protestar, para não, não, não tem o nosso direito, e não precisar de, um público o seu direito.